Você sempre visualizou fazer o que você faz hoje? Ou as coisas foram acontecendo? Você foi... Você estudou pra quê? Você fez faculdade de... Jornalismo, porque não tinha matemática. Sério. Porque eu tinha trauma de matemática. Eu sempre ficava em recuperação em matemática e sempre passava vergonha, porque quando eu acertava, a professora ia ver o cálculo e o cálculo não batia. Como é que esse resultado deu isso? Nicole, essa conta aqui não está batendo. Aí eu, ai, meu Deus, que sufoco, constrangimento. Aí eu tinha que me confessar, né? Falei que eu passei o olho no vizinho ali, no meu amiguinho. Aí chegou na hora da faculdade. Minha mãe falou, ó, só sai de casa se se formar. Porque eu não tive a oportunidade de me formar antes. É difícil a vida, assim, se formar. É importante estudar. Falei, meu Deus, e agora? Aí, um dia, estou conversando com jornalismo, não sei o quê. Aí falaram, ah, jornalismo não tem matemática. Eu falei, o quê? Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu já sei o que eu quero da minha vida. Quero ser jornalista. Aí minha mãe, não é jornalista? Eu falei, acho tão bonita a Fátima Bernard. Aí ela acreditou. Eu me escrevi. Ela acreditou? Aí era isso. Fiz jornalismo, dava close na faculdade. Foi que foi, deu certo. Consegui sair com o diploma. Foi um sufoco. Me diz uma coisa. O que você fez na profissão, assim, ou deixou de fazer? O que você fez? Você se arrependeu e o que você deixou de fazer e se arrependeu de não ter fazido? Nossa, peraí. Vou ter que raciocinar. O que eu me arrependi de ter feito e o que de não ter feito me embolou todo? É, peraí. Vai devagar. Peraí. Já se arrependeu de alguma coisa que você fez na sua profissão? Eu me arrependi da Playboy, não. Você arrependeu? Me arrependi, não por causa de mim, talvez, assim, mas por causa da minha família. Ué, por quê? Ai, porque foi um dinheiro que só veio pra mim. Tipo, minha família, graças a Deus, não precisava. E aí eu fiquei com dó do meu pai, assim, porque eu achei que ele passou constrangimento. Ele trabalhava numa empresa. Aí os amigos dele, ai, vi só filha, vi só filha. Aí, tipo assim, eu ia na casa da minha irmã. Minha irmã tem meus sobrinhos que eu sou apaixonada. E eu sempre gostei muito de estar com meus sobrinhos. Aí minha irmã é casada. Aí eu falei assim, como que eu vou na casa da minha irmã olhar pra cara do marido dela e pensar que é o constrangimento? Eu não me arrependi dela ter feito a Playboy, não. Sabia que eu já fiz capa de revista, hein? Fez, amiga. Globo Rural. Eu agora só tô aceitando Globo Rural também. É, por quê? Agora, se quiser, só foto comigo com as galinhas. Com as vaquinhas. Com as vaquinhas. É. Quais os bichos que você tem lá? Você mora no city, né? Eu moro. Quais os bichos que você tem? Eu tenho vaquinha, tem a Camila Queiroz, tem a Anitta. Tem a Ana Castela. Cada animal tem um nome, né? É. Aí tem... Tem a Ana Castela, que chegou agora. Tem a Juliette. Aí eu também procuro separar por grupo, assim, quem é mais próximo. Como eu sei que a Juliette é muito próxima da Anitta, eu falei, vai dar match. Eu falei assim, eu vou botar a Juliette com a Anitta, que eu sei que elas já são amigas, às vezes, né? E sabe o que dá certo? É? É uma conexão babada delas. Eu fico observando. E vou dar de primeira mão aqui. Ela ganhou um jumento, vai colocar o nome de Paulinho Gogó. E plantação? Você faz plantação lá? Mandioca. Mandioca. Eu tô perguntando sério. É ela que vem com sacanagem. Não, meu. Mandioca. Eu tô tentando levar o bate-papo pro lugar mais... Como é que fala assim? Aí tem cebolinha, tem hortelã, erva doce, que eu gosto. E gengibre, eu coloco todas as coisas... Gengibre é bom pra magdala. Pro gogó, né? Magdala? É, aquelas bolinhas que a gente tem aqui. Amídala. É. Amídala, magdala. Como é? Amídala. Que bolinha amídala? Magdala? Que magdala é essa? Isso existe? Como é que é o nome? Amídala. Amídala? Sei lá. Sei lá. Você, você tem três. Tenho três. Trabalho na TV, mas pelo jeito vocês não têm TV em casa, eu não vejo TV em casa. Então, que coisa, né? Como é que pode, né? A gente trabalhando tanto, fazendo televisão, assistindo televisão, a gente é noveleiro, gosta de ver novela, essas coisas, e fazendo filho. A gente casou, eu tava grávida já de quatro meses, né? A gente casou, eu fiquei grávida e depois casei. Aí depois, o Benício nasceu dois anos e pouco depois do Joaquim, e depois, cinco anos depois, a Eva. Mas é isso, eu fiquei dez anos fazendo filho. E quantos anos que cada um tem agora? Dezenove, dezesseis e onze. Estão namorando já eles? É, o mais velho tá namorando. Tá namorando, é? O do meio tá enrolado e a Eva tá cedo, né? E você se considera uma boa sogra? Tem que perguntar pra minha nora, mas eu acho que sim. Porque assim, eu não sou... Todo mundo fica, ai, como é que é? Você morre de ciúme? E eu fico com uma cara de táxico, eu não tenho ciúme. Se estiver tratando bem meu filho, amor, eu sou... Tem aquela história, tem uma coisa que a gente fala que quando dá, adoça a boca do seu filho, adoça meu coração. Quem beija meu filho, adoça minha boca. Tirou uma onda agora... Tirou uma onda agora que eu não sei explicar. Agora, não só essa coisa de ser sogra e tal. Acho que ser mãe, quando você tem um filho, pode ficar mais velho o filho, 19, 20 anos, o que for, vai ser sempre uma preocupação, digamos assim, vai ser sempre o seu filho. Então, assim, quando a gente fala assim, ah, não, mas quando crescer... Gente, quando crescer, só piora a preocupação, porque começa a ter vida própria, digamos assim, você já não coordena tanto, e aí, obrigada. Nada, nada. Tapioca, né? É? Eu conheço, eu sou uma pessoa de forno e fogão, né, meu amor? Eu não sei do que, sinceramente... Tapioca. Eu sei. Eu conheço. É gostoso botar no ketchup aqui. Vem cá. O pessoal implica com sogra. Uma vez eu fui no hospital, eu estava esperando uma notícia, né? Aí veio o médico lá de dentro e falou assim, olha só, eu tenho uma péssima notícia para dar sobre sua esposa. Aí eu falei, não, não, quem está lá dentro é minha sogra. Ah, então é uma ótima notícia. Não, gente, acho um absurdo tratar sogra assim. Agora que eu sou sogra... Absurdo, não é? Agora que eu sou sogra, eu acho um absurdo essas piadas com sogra. Mas eu ia falar o seguinte, a preocupação é sempre, vai existir sempre a preocupação de mãe e tal. E se você é mãe mesmo, com M maiúsculo, se você resolveu maternar de verdade, você vai cuidar a vida inteira, você vai se preocupar a vida inteira, mas sempre respeitando a individualidade dele, porque eles crescem, viram pessoas, nós somos filhos de alguém também, estamos aqui vivendo a nossa vida. Então, assim, tem que ter respeito, assim, né? Adorei isso aqui, hein? Muito bom. É bom demais. Faz um mamitex para levar para casa, deve estar ruim na casa de alguém. Mas qual é essa parada da Argentina aí? Qual é essa situação? Cara, olha... Só eu mesmo, gente. Eu estava na Argentina, fui fazer o carnaval lá, e esse carnaval era o seguinte, a empresa daqui do Rio que levava integrantes de várias escolas aqui do Rio para fazer o carnaval lá. E a avenida lá era no autódromo, né? Só que o hotel que eu ficava não era perto, não dava para ir andando. Estou eu lá, montada, com uma cabeça enorme, muito grande. E aí eu estou lá esperando a minha assessora comigo, né? E nada do carro chegar, né? Eu estava esperando uma van, né? Porque eu já estava toda montada, eu tinha que ir num carro grande. Quando chega o carro, era um carro, tipo, duas portas para me pegar. E você toda... Aí eu tive que... Juro para vocês, gente, eu entrei... Eu fui assim. Eu juro, gente. Eu fui assim, ó. Vambora, vambora. Aí tá, estou aqui. Já chegou? Não. Está chegando, está chegando. Não podia levantar, porque... Não podia, gente. Então tá, chegou. Deu uma pane no carro. Ah, não. Juro que a porta não abria. E com aquela cabeçona, sem de coisa, não conseguia abrir a porta? Não conseguia abrir a porta. Eu tive que sair pelo vidro. Agora você imagine eu assim? Eu sou o rubro-negro, mas eu vim de Tricolor hoje para te homenagear, irmão. Obrigado. Eu vim. Está te passando mesmo. Eu vim. Tem um cara muito família, que eu estou sempre te acompanhando nas redes sociais. Tem um cara muito família, né? É. Quando eu não estou treinando, eu tento estar com a minha família, né? Com a minha esposa, com os meus filhos. O meu filho menor mora com a gente aqui no Rio de Janeiro. E o mais velho mora lá em Madrid. Então, de vez em quando, a minha esposa viaja para lá. A esposa está lá? Não. Está aqui. Está aonde? Está aqui. Está aonde? Cadê? Qual é o meu nome? Espera aí. Espera aí. Falei que era a família e já apareceu 18 esposas, irmão. O que é isso? Qual é o nome? Clarice Alves. Clarice. Clarice. Vem para cá, Clarice. Vem, Clarice. O que é isso? O que é isso? Ué. Pera, não, pô. Aqui. Você está doida? Maluca. A Clarice mudou, hein? Vou botar a cadeira para ela. Pô, valeu. Obrigado. Maravilhosa. Uma prova de amor, eu não sei se você quiser. Vai, Maravilha. Quando vai? Quem sabe? Uma prova de amor, eu não sei se preciso for. É, Maravilha. Uma prova de amor, eu não sei se sabe assim. Você vê tudo bem que tem dentro de mim. Uma prova de amor pra ter em sua razão. Volta pra agora, Maravilha. Até me se culpar pro coração. Manda que eu vou chover. Já pensou? Olha o cacharrado que eu vou pegar aqui. Manda que eu faço de tudo só para não te ver chorar. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Já, pô. Nossa, eu tô muito nervoso de estar aqui na frente de vocês, tá? Eu vou compensar. Eu sou teu fã, cara. O cara é champions. O cara é champions! Não leva mal não, não leva mal não, porque ele é empolgado, é empolgado, tá certo? É feliz, é feliz. E peladinha, continua jogando peladinha? De vez em quando, durante a semana com o meu filho, eu fico no gol ali, agarrando pra ele jogar um pouquinho. Dá pra ir no aterro ali do Flamengo, dá pra jogar um pouquinho. Já jogou bola no aterro do Flamengo? É, eu nascido e criado aqui, né? É mesmo? Eu joguei de madrugada lá com os garçons aí. Eu também, meia-noite. Não, mas é... Os garçons jogam de madrugada, eles trabalham no restaurante, fecham. Fecham, eles vão lá pro atendimento. Mas eu joguei na época que era rala-coco. É. É isso aí. Eu tô com uma idade também, chapa. A gente tá quase junto. Você é de que bairro? Eu sou do Catete e Botafogo, entre os dois. Do Catete? É. Nós temos um integrante na banda aqui que o apelido dele é Rô Ducatete. Volando a Serrinha. Sabe por quê, Rô Ducatete? Cheio de pensão. Clarice, você é artista também, né? Sou atriz. Uma honra receber você aqui. Obrigada, querida. Obrigado mesmo, de coração. Feliz de estar aqui. Onde é que se arruma paciência? Pode aplaudir, pode aplaudir, ué. Olha, eu vou te dizer. Lá em casa são três meninas, muita bola de futebol, muita paciência. Tem que ter bastante paciência, né? Bastante. Ela reclama que vai quebrar a casa toda, né? Os três jogam, né? Enfim, o mais velho tá jogando em Madrid, o pequeno tá jogando no Fluminense. Eu sou mais velho. Despenso. Esse é o filho mais velho. Esse é o filho mais velho. Fica tranquila. E você estacionou tua nave lá, tua nave tá bem cuidada. Contratei um caboclo só pra tomar conta, tirar a poeira, tua nave tá... Meu sonho era viajar na tua nave. Há alguma possibilidade? Se há uma possibilidade, tu tem que aproveitar logo. Porque logo, logo a gente vai fazer o último voo da nave, então tem que ser logo de uma vez, porque depois ela vai se aposentar. E como é que é essa história, então, já que você tocou no assunto da última viagem da nave? Ah, não, a gente tá preparando uma turnê onde as pessoas têm a lembrança, a memória afetiva de cantar as músicas do passado e tudo, mas, obviamente, a nave com destaque todo especial. Não quer dizer que eu venha me aposentar, mas eu vou aposentar a nave. A nave vai ficar guardadinha no coração das pessoas e também no meu. Então, eu quero... Além da nave, você também gosta de navio, né? De onde veio essa idade? Transporte, né? O transporte tem... A Angélica gostava de balão. De táxi? De táxi. Verdade, verdade, verdade. Então, eu acho que a gente tem essas coisas em comum. Navio, eu fiz o meu aniversário no ano passado e fiz agora o carnaxuxa, mas também já foi, não quero mais fazer, não. Chega. Por quê? Não, é porque dá muito trabalho, Paulinho. Mas você não tem uma equipe que cuida dessa paródia? Eu sou... Tipo assim, eu não sei se você é assim, mas eu falo assim, eu acho que vou fazer melhor que os outros, não que eu me sinta melhor, mas eu acho que eu faço, e nisso começo a me meter em tudo, meter na luz, meter em tudo. E aí, quando eu vejo, eu tô trabalhando demais, eu acho que não tem essa necessidade. Fazer uma vez, duas, eu gosto mais, eu acho que não é muito bom, não. Só assim, não. Quando eu vou se meter a fazer alguma coisa, eu faço pior do que os caras que já estão fazendo. Aí eu já deixo eles fazerem, entendeu? Não, faz aí que eu vou esmerdar, eu vou esmerdar. Vai esmerdar. E no navio, por exemplo, assim... Esmerdar é bom, Paulinho? Esmerdar. E aí esmerdou tudo. Eu esmerdo, você esmerda... Nós esmerdamos, vós esmerdais. Eu esmerdei. Eu esmerdei. É um verbo participativo do banheiro. Me diz uma coisa, no cardápio do navio, por exemplo, feijoada vergana. Tinha feijoada vergana. Mas o navio balançando pra lá e pra cá, balançando pra lá e pra cá, não dá um certo enjoo, não? Deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas vaca é vegana, touro é vegano. E você já reparou que uma vaca come já esmerda? Então, é o seguinte, nós, veganos, a gente precisamos... A gente precisamos... Esmerdar toda hora. Vamos esmerdar. É, porque se a gente não esmerda, a coisa fica pesada. Qual o assunto que você gosta de conversar? Introvertida? Quando você falou isso, eu me lembrei de uma que passou comigo. Quando eu era modelo, eu tinha uma pessoa que trabalhava numa agência e ele era apaixonado por mim. só que o cara era casado. E aí eu falei, nossa, nem pensava... Eu ficava mal pra falar pro cara, olha, eu era boba, eu não sabia cortar também, mas eu queria fugir disso daí. Mas um dia ele me chamou pra fazer uma campanha de óculos e só tava eu e ele. E ele tinha um filhinho que ficava correndo, as crianças já gostavam de mim naquela época, eu ficava correndo, minha mãe me via e saia correndo. Aí eu tava eu lá com ele aqui assim e eu fui soltar um pum. Você solta pum? Não, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. A Xuxa não solta pum. Não dá pra imaginar você no vaso sanatório ali, concentrando e falar, tá na hora, tá na hora. Tá na hora de fechar. Não dá. Não, Xuxa. O teu pum deve ser um almíscar, um alfazema. Mas aí, aí desenrola. Aí eu fui querer soltar um pum. Aí eu falei, na realidade eu não queria, mas ele queria sair, né? E aí eu achei, tudo bem, né? Vai ser um... Vai ser um... Tem uns que fala não pra falar. Alonso. Mas ele falou. Falou o quê? Fez barulhos, fez uns alonços da vida. Alguma coisa que eu não me lembro direito o que é, só sei que eu fiquei roxa, porque ele saiu com barulho, e só tinha eu e ele, não tinha como dizer nada. E o cara foi assim... Apaixonado por mim. Aí eu pensei logo comigo, agora o cara deixou de estar apaixonado por mim, e a única coisa que saiu foi desculpa. É uma maneira muito criativa de terminar assim... E aí E aí Aplausos